Feliz dia do índio para vocês. Hoje é feriado, mas tem aula normal, ok? Pessoal, vamos dar continuidade no conteúdo da aula anterior, lembrando que na aula anterior nós fizemos o formulário, ou seja, de contato, e a partir de hoje nós vamos dar continuidade no projeto, tá? Então, primeiro, na aula passada, ou melhor, nas aulas anteriores, nós terminamos a partezinha do que seria o index, que eu já renomeei, tá? Então, lá não está mais index, ele está produto, porque nós criamos o produto e nós criamos o contato. E agora nós vamos criar a página inicial, tá? Que aí vai ser chamada de index. Aí eu gostaria que vocês pudessem me ajudar nessa questão. Existem duas possibilidades de a gente criar o index, tá? Existem duas possibilidades. Uma delas seria a gente usar, por exemplo, uma página inicial, onde o usuário, ao ingressar na página, seria necessário ele colocar o usuário e a senha, tá? Ele colocar o usuário e a senha. Porém, a gente já tem um contato, então lá ele pode fazer o cadastro também. Ou, se vocês preferirem, nós poderíamos criar uma página onde nessa página tivesse lá, por exemplo, os destaques, como, por exemplo, ele abrir a página, vai ter o mesmo cabeçalho e o mesmo rodapé, porém, ele pode vir com um slideshow, a gente pode ver como colocar o slideshow e produtos ou informações sobre a empresa. Aí, o que é que vocês sugerem aí? Uma tela mais simples, onde nós podemos colocar só um background de fundo e uma janelinha de usuário e senha? Ou vocês preferem um aplicativozinho mais completo, um site mais aplicativo, aliás, mais completo com mais informações? O que é que vocês podem me sugerir aí? Dê a ideia de vocês aí, por favor. E aí, pessoal? Porque, geralmente, pessoal, quando um site... Gustavo, a sugestão é o seguinte, nós já fizemos na aula passada, fizemos, por exemplo, o formulário e fizemos a parte de produto. Agora, nós vamos fazer aquele que será o nosso... Nossa tela principal, tá? E aí eu pedi a sugestão é o seguinte, qual o melhor? A gente criar uma tela onde só vai ter um background e um formulário de... Para que o aluno, ele possa colocar o usuário... Aliás, o usuário vai falar o e-mail e senha, por exemplo, para ter acesso, ou fazer algo mais dentro da da realidade. Por exemplo, divulgando os produtos, conteúdos falando sobre a empresa ou sobre produtos em destaques. Aí foi essa sugestão aí. Eu acho melhor, acho mais interessante fazer ao... Como por exemplo, um slideshow e a partezinha destaque. Pois bem. Então, vamos lá. Primeiro, o seguinte, tá? Na aula passada, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para vocês, para vocês, para vocês verem o que nós temos pronto aqui. Só de voltar aqui. Você vê que vocês estão visualizando a telazinha aqui do gerenciador de arquivos e lá, você vê que tem aqui, ó, o contato e tem o index, tá? Na verdade, esse produto... Aliás, o contato e o produto, produtos, na verdade. Isso daqui, ele já estava... O produto fica mais interessante. Esse produto, ele era chamado de index e eu apenas renumeei. Isso quer dizer que o próximo arquivo que nós vamos fazer vai ser chamado de index, tá? Então, vamos aqui para o sublime. Sim, vou aqui, ó. Deixa eu ver se eu já deixei ele aberto. Aqui com o botão direito, eu abri com o sublime. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive, foi até... Já fiz até uma modificaçãozinha aqui, tá? Ó, aqui na linha 16, na aula passada, nós tínhamos colocado aqui index. Aí, como eu mudei lá o nome do arquivo e eu preciso que ele esteja funcionando, tá? Ou seja, os linkzinhos que estejam funcionando. Então, eu já mudei aqui para produto. A mesma coisa eu vou ter que fazer naquela telazinha de... Na própria tela de produto. Mas... Aqui, ó. Na linha 15, velha, eu já sei que o arquivo que eu vou criar agora será um arquivo de nome index, tá? Não precisar eu ter que sair renomeando tudo. Então, ó. Index.html, tá? Para a gente continuar nesse processozinho aqui de criação. Então, ó. Vou salvar, tá? Só para atualizar aqui. E eu vou... Deixa eu só dar um ajuste. E eu vou simplesmente fazer o seguinte, tá? Vou selecionar tudo, ou seja, eu vou fazer um Ctrl A para selecionar tudo. E o processo vai ser o mesmo que a gente fez. De, por exemplo, produtos para contato. A gente copiou a estrutura, tá? A estrutura base. E aí, a gente foi só, digamos, copiando e colando, apagando o que a gente não vai precisar. É... E assim que fizemos. Então, vamos lá. Ctrl C para copiar. Vou dar dois clipzinhos aqui, tá? Se tem mais alguém aqui para entrar. Deixa eu ver aqui. Estão ali me chamando desesperadamente. Deixa eu ver. Alívia. Alívia. Vou falar, sim, um pouco mais alto. Tudo bem. Ah, está sem fone. Beleza. Então, vamos lá, viu? Se por acaso estiver falando baixo novamente, me corrija aí para ficar melhor. Então, ó, copiei, tá? Agora eu vou simplesmente fazer um Ctrl V. Lembrando que os conteúdos que serão iguais para todas as páginas será o footer, tá? Que vai ser o... Será o rodapé, ok? E também o cabeçalho. O restante aqui, pessoal, nós apagamos tudo, ó. Vou apagar aqui até... Vamos lá. Até a partezinha aqui, ó, do formulário. Ou seja, como eu copiei a partir do formulário, então vou só apagar o formulário. Que é a única coisa que tem lá, tá? Fiz esse processo. Vou fazer um Ctrl S. Porque agora eu vou salvar. E o nome desse arquivo, ó. Observe que já vai lá ter... O nome desse arquivo, ele será chamado de index.html, ok? Para a gente saber que está funcionando tudo certinho, eu vou só abrir aqui o navegador, tá? Deixa eu só corrigir aqui também o formulário aqui de... De produtos. Vou só corrigir lá botando o index. Para daqui a pouco não dar erro lá. Então, ó. Só cliquei com o botão direito. E no linkzinho aqui, ó. De produto... Aliás, de index. Vou colocar aqui, ó. Produto. Produto.html. E vou colocar aqui também o index. Para ficar funcionando tudo certinho. Então, ponto.html, tá? Vou salvar. Beleza. Agora eu vou abrir aqui o index para vocês verem como é que está, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Vou verificar aqui que não está indo. Pessoal, ó. Se vocês observarem aí, o rodapé, ele subiu, tá? Porque não tem nenhum conteúdo abaixo. Então, por isso que ele não foi, tá? Já que estou vendo aqui que existe um errozinho de imagem, vamos tentar corrigir isso daqui hoje para ele ficar no meinho certinho. Na verdade, já era para eu ter corrigido aqui e terminei esquecendo. Mas vamos lá, tá? Hoje nós corrigimos isso daqui. Então, observe que está lá. Vamos ver só se os menus aqui estão funcionando. Por exemplo, produtos. Observe que quando eu clico em produtos, ele já foi aqui para produtos, tá? Se eu voltar aqui, observa lá que está. Funcionando, ó. Produtos. Tudo bonitinho, ó. Vendo o rodapé lá abaixo. Aí, digamos que agora eu quero ir para contato. Ó, vou aqui para contato. Vou clicar lá o formulário. Tudo certinho. E quando eu vou para o home, o home ainda não tem nada. Não sei só o cabeçalho e rodapé, então. Mas observa que os botões aqui estão funcionando corretamente. Ok? Então, vamos lá agora para a parte... Aliás, vamos fazer o seguinte aqui. Olha só. Deixa eu abrir aqui o... O W3 aqui, tá? Para a gente... Ó, W3... Spool, tá? W3 Spool. Deixa eu ver aqui quem está me chamando aqui. E... Vamos lá. Vou acessar aqui o sitezinho da W3. Tá? E lembrando que como nós estamos trabalhando com CSS. Digamos, ó. Para ficar mais fácil, eu vou clicar aqui ao lado esquerdo em Aprenda, por exemplo, CSS. Depois de eu clicar aqui em Aprenda CSS, eu vou clicar aqui em cima. W3 CSS. Existem várias formas de a gente chegar aqui. Existe um adeptor. Para a gente procurar aqui uma estrutura, tá, pessoal? E vem aí uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês estiverem praticando e quando vocês forem montar o projeto de vocês, é interessante que vocês já comecem a dar uma olhada em todas essas opções aqui do CSS. Porque dessa forma, vocês, quando estiverem procurando algo, vai ficar mais interessante, vai ficar mais fácil também. Porque aí você já vai sabendo onde encontrar cada itemzinho que vocês precisem. Então, ó, eu vou descer aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu vou em exemplos, tá? Na partezinha aqui de exemplos, eu lembro que eu já vi alguma coisa, alguma estrutura. Ah! Vamos começar aqui pelo slideshow. Então, deixa eu procurar aqui. A gente já ia esquecendo do slideshow. Vamos ver se tem gente entrando aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, uma dicasinha, tá? Os meus colegas, professores, juntamente com os alunos deles, perceberam que alguns alunos estão tendo dificuldades na plataforma. Ou ao entrar, ou até mesmo na hora da aula, de ficar travando áudio, ficar travando vídeo. Às vezes é porque vocês estão com um monte de serviços funcionando ao mesmo tempo no celular. Por exemplo, você está assistindo aula, o Instagram está aberto, o WhatsApp está aberto. Às vezes, pode ser que o celular esteja fazendo alguma atualização. Aí, tudo isso implica em uma lentidão no próprio celular, no próprio aparelho, o que, consequentemente, vai travar o áudio, vai travar o vídeo. Então, observe que são uma série de fatores. Além da internet, que pode fazer com que aconteça isso, também tem a questão dos serviços que você está utilizando. Então, fica aí uma dica para vocês, na hora da aula, deixa todos os aplicativos fechados. Deixa só o Microsoft Teams aberto. Olha só, encontrei aqui a opção de slideshow. E existem várias opções de slideshow. As imagens vão passando, tá? Então, ele dá aqui algumas possibilidades de a gente criar slideshow. Vou descendo aqui, vocês vão ver que nós temos aqui os slideshows automáticos, ou seja, as imagens vão passar de maneira automatizada. Podemos configurar também a velocidade, só que para um slide funcionar, ele precisa do JavaScript. Então, por isso que é bom também ter conhecimento de tudo um pouquinho. Vamos lá. Vou descer aqui mais um pouquinho, tá? E observa que nós temos esse outro com legenda também, bem bonitinho, só que ele não é automático. Nós temos esse outro aqui que eu acho show de bola também, ele vai passando ali, tá? Só que ele fica um monte de informações, ou um ou dois, então poderíamos também tirar para não ficar tudo isso. Existe esse outro aqui que é o que observa que fica as bolinhas lá, então eu acho ele muito legal, tá? Observe que tem vários aqui, ó. Tem ele com miniatura de imagem, tá? Tem esse daqui que as imagens elas ficam de cima para baixo, tá? Tem esse daqui, ó, que ele fica aparecendo desbotado, aí aparece outra imagem. Então, ó, existe vários tipos de slideshow que você pode escolher na hora de desenvolver o seu projeto aí. Eu vou escolher esse daqui, que eu achei bem interessante, tá? E vamos lá. Ó, escolhi o que eu quero trabalhar, eu vou clicar aqui, ó, tente você mesmo, tá? E na hora que vocês forem pegar os códigos, sempre lembra de observar algumas coisas, como por exemplo o seguinte, tá? No códigozinho que apareceu, eu tenho um link, Esse link aqui, eu já sei que eu tenho ele lá, porque eu já peguei ele de outras ideias aí no W3, então não vai ser preciso eu levar ele mais, tá? Esse onde tem a meta, por exemplo, ele também não vai precisar eu levar ele, porque eu já levei. Basicamente, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar pegar a partir desse style aqui, tá? Esse style, lembra que ele fica dentro do header, então vai ter que ser alguma coisa à parte, eu vou ter que levar ele duas vezes aqui. Mas eu vou pegar primeiro a parte do body, ou seja, do corpo da página, e observe que onde tem o script aqui, ó, se vocês observarem, ele tem aqui no finalzinho, observe que isso nem é HTML, nem é CSS, isso já é um JavaScript, tá? e que se vocês estudarem um pouquinho mais, digamos, já viram aí o HTML, já viram CSS, vocês passarem para o JavaScript, vocês vão observar que o conteúdo, ele fica cada vez mais dinâmico, utilizando isso daqui. Vou copiar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês onde será implementado, deixa eu verificar aqui, tá, pessoal? Pessoal, como de sempre, tá? Estou monitorando aqui a internet, e até agora não teve nenhum erro grave, tá? Ou seja, é uma falhazinha aqui, é uma falha ali, mas não é algo que comprometa, ok? Então vamos a... Infelizmente vamos conviver com esses travamentos, às vezes está travando, mas do nada ele aparece, e como eu venho sempre reforçando para vocês, não conseguiu acompanhar, me chama lá, professor, não estou conseguindo acompanhar, repete aí, por favor. Então isso é primordial, vocês vão ter que... a gente vai ter que aprender a conviver com isso, e todas as vezes que vocês não entenderem, e vocês falarem aí que não entender, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, tá? Então eu só preciso que vocês entendam aí essa parte. Vamos lá. Aí olha só, eu estou aqui dentro do Bore, tá? Se vocês observarem, o Bore começa na página 10, mas teve aqui a partezinha dos menus que foram colocados, então eu só vou substituir. Onde tinha o rodapé, eu vou inserir aquele códigozinho, que é do slideshow, tá? E eu vou voltar lá na W3, só para pegar aquela parte do... que ele criou do style aqui, ou seja, de um CSS interno que ele criou, e eu vou trazê-lo para cá, para vocês visualizarem, ó. Vou subir aqui, aí ele está criando aqui um CSS interno, então eu vou colocar aqui, ó, dentro do Reader, tá? Eu vim aqui e vou fazer aqui, ó, um Ctrl V, tá? Para trazer o conteúdo. Agora, dentro desses... dentro desses slideshows aí, por exemplo, não vai aparecer imagem nenhuma, até então. Por quê? Porque nós não definimos ainda as imagens que irão passar no slideshow, e que é isso que nós vamos... vai ser isso que nós vamos falar, abordar essa questão aqui, tá? Lívia, eu estou falando bem alto aqui, viu? Tenta colocar no VivaVoz aí o seu, aumentar o volume da... teu microfone, tá? Vou segurar aqui o microfone bem pertinho da boca para ver se facilita aí para você. Vamos lá. Aí, olha só. Vou descer aqui, tá? Para mostrar para vocês, ó. Veio essa... uma div aqui, tá? Explicando sobre o slideshow. Na verdade, um texto que eu não vejo como... Inclusive, eu vou apagar. E agora, vocês vão observar que na página... 40... Aliás, na linha 47, 48, 9 e 50, tá? Ou seja, 47, 48, 49, 50, é onde ele está lá, três imagenzinhas, na verdade, tá? Na verdade, 47, 48, 49. Três imagens. Ele está sugerindo aí três imagens. Porém, a gente pode colocar quantas imagens desejar. Se vocês observarem, vamos fazer só uma leitura aqui dessa linha 47, tá? Para vocês verem o que foi feito aí. Primeiro, existe uma tag chamada de IMG, tá? Que, obviamente, é onde a gente coloca a imagem. E que existe uma classe, tá? E essa classe é chamada de My Slides, ou seja, meus slides. Essa classe, ela foi criada no arquivozinho lá no CSS, tá? Ou seja, a classezinha, ela vai alcançar a partir do link que tem em cima, que é esse linkzinho aqui da linha... da linha 8, tá? Então, da linha 8 aí, ele vai pegar a classe que ele está se referindo aí dentro desse link. Aí, vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, colocou, ele está aplicando essa classe, que é o comportamento dos slides, tá? O tamanho e tudo mais. e ele tem aqui, ó, o linkzinho. Então, ele já está dando uma imagem chamada e... Só que eu sei que essa imagem aí, nós não temos ela. Então, nós vamos ter que pegar uma imagem, inclusive as mesmas que a gente está usando lá para colocar como destaque. Aí, veja bem. Eu vou colocar aqui, ó, slide, por exemplo, sim, aí vem aqui o style. Então, ele já está dizendo aí que ele está utilizando aí 100% da largura da tela, tá? 100% vai ser o slide. Inclusive, ele vai aplicar uma altura, a gente vai configurar aí para vocês verem aí como é que funciona. Só que tem um detalhe, tá? Eu vou, inclusive, vou salvar outras imagens porque eu já fiz um teste e as imagens que foram salvas são imagens quadradas. Aí, quando coloca no slideshow, ela não fica legal de lado a lado e aí ela fica achatada. Aí, eu vou só procurar inclusive imagens para slideshow seria interessante que ela fosse mais larga e menos estreita. Aliás, a altura, na verdade, a altura fosse menos e a largura fosse mais, tá? Então, eu vou só procurar aqui algumas imagens e salvar e a gente já aplica, tá? Só um minutinho. Deixa eu agilizar aqui essa parte. só um instante. A qualquer momento aí vocês podem me chamar, tá, pessoal? e falar aí alguma ideia que vocês tenham. Achei uma imagem aqui que ela é mais na largura, não é uma imagem bonita. lá para vocês verem. Só um minuto. Vou pesquisar umas três ou quatro aqui. E o Lucas, é que não se pronunciou ainda, hein? Por onde anda o Lucas? Quem sabe? O Lucas mais nunca ouvi a voz nele. E o Lucas mais nunca ouviu a voz nele. E aí E aí E aí Uma pessoa quer as coisas, é um trabalho para conseguir quando você não está procurando aquilo, é uma demora para encontrar, vamos lá, só falta um, já salvei três, só falta um aqui para a gente finalizar. E aí 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 Pessoal, já salvei aqui, tá? Aí agora eu vou só copiando aqui os nomes de cada imagem e colocando lá, tá? Agora vai ser bem rápido. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Aí olha só, na primeira imagem aqui, na linha 47, eu já sei que a imagem ela está dentro de uma pasta de imagem, então não vou apagar aqui o ING, vou colocar uma barra e vou colocar o nome da imagem. O nome da imagem já é esse daí, ó, caixinhas mil personalizadas, por exemplo, casamento e tal. Agora eu vou lá, pego outra imagem, tá? Seguindo aí a mesma, o mesmo estilo, tá? E aí vocês vão entender, para quem não compreendeu a questão da forma da imagem, vocês vão entender agora o que seria essa parte, tá? Quando eu publicar aqui, vocês vão ver lá. Deixa eu pegar a última. Olha, se tem duas, fica aí. Deixa eu pegar a última. Olha, se tem duas, fica aí. Cadê aqui? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê 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 Cad ou seja, uma imagem abaixo, fazer o CTRL V e substituir o nome da imagem. Apenas isso, não tem mais segredo. Deixa eu pegar aqui a outra imagem que eu salvei, não lembro qual foi mais. Não lembro quais foram, mas se não foi, se repetir a gente altera. Pronto, vou salvar, vou fazer o CTRL S aqui e a gente vai ver lá como é que está a partezinha aqui da imagem. O Delco Zelda está travando, né? Então, eu já ia lhe perguntar, porque você está saindo e entrando, saindo e entrando da sala. Eu ia até perguntar se estava com algum problema. Vamos lá. Pessoal, atualizei aqui, tá? Ó, observa que as imagens, até diminuir, você vê que a imagem tem uma resolução tão grande e ela não completou no caso de ser uma imagem com a tela toda completa, tá? Ou seja, tela grande, né? Aí, por isso, a importância da gente inserir aqui as imagens. Ó, uma observação. Eu passei aqui uma imagem, ela já deu, ou seja, não foi visualizada. Então, eu já sei que isso daí é ou o nome ou o tipo da imagem, tá mais para ser o tipo da imagem. Vou corrigir já já lá. Observa que essa já mudou, tá? Então, só tiveram duas aqui, foi duas imagens que deram errado aqui. Deixa eu só corrigir aqui e já volto com vocês, tá? Enquanto isso, vamos só observando aí. Só um instantezinho. Foi só o tipo. Deixa eu verificar aqui qual é o tipo dessa imagem. Realmente aqui o tipo da imagem, eu estava confiando que era jpeg, mas ela não é jpeg. O tipo da imagem dela é o web... Vou copiar aqui e corrigir lá. Porque eu acho, inclusive, que eu copiei... Deixa eu só corrigir aqui, tá? Vou vir agora aqui. O tipo que eu peguei é um tipo de imagem... Não aceito que foi um tal de app. Deixa eu pegar aqui outra imagenzinha para a gente deixar tudo pronto aqui. Eu vou compartilhar com vocês o... Vocês vão vendo a correção e depois a gente vê o resultado, tá? Então, se vocês observarem aqui na linha 49, ó... O arquivozinho que ele não aceitou, inclusive, quando vocês forem fazer aí... Na linha 49, observe que está lá, ó... É... Web... Ele não aceitou, então já sabe quando vocês forem fazer aí... É... Não vai ser viável utilizar esse tipo de arquivo. Deixa eu só verificar aqui outra coisa. Coloco... Inclusive, eu vou apagar essa imagem aqui... Então, o JPG... Esse daqui está resolvido. Agora deixa eu pegar o outro. Só um minutinho. Foram feitas essas alterações. Ó, pessoal. Foram feitas as alterações na imagem 2 e 3. Tá? Eu acho que eu fiz na imagem... É... Deixa eu verificar lá. Deixa eu verificar aqui. Eu fiz na 2 e na 3... Só faltou 1. Eu fiz errado. Agora eu acho que vai. Imagem 1 e imagem 2. Pessoal, só lembrando que nessas imagens, ela já tem aí a descrição da imagem. Então, não é interessante a gente apagar isso daí, tá? E colocar, por exemplo, imagem 1, 2, 3. Então, isso não é interessante. O bom é que tem essas... Agora deu certo, pessoal. Deixa eu compartilhar agora lá que deu certo. Ó, então eu só... Correções, tá? Então, após feitas essas correções... Após feitas essas correções... Pessoal, vocês conseguem... Ah, beleza. Já estou vendo aqui. Então, ó... Vou passar as imagens agora, tá? E vocês vão ver que as imagens, elas estão... Ok. Tá? Aí, qual é o interessante? Se vocês observarem nessa imagem aí agora, a altura dela é menor do que a largura. Tá? Então, para slideshow, a gente tem que usar esse tipo de imagem, porque vai ficar interessante. Se a gente usar uma imagem quadrada, como são aquelas imagens que tem lá no... Na parte de produtos, não ficaria viável aqui, porque ficaria espaço branco. Olha só, eu vou aumentar aqui a tela e vocês vão ver que nem todas as imagens vão conseguir, tá vendo, ó... Alcançar lá os 100%. Acho que nenhuma... Nenhuma alcançou os 100%. A gente pode, sim, diminuir a largura, ou pode aumentar a largura ou a altura. Então, a gente pode fazer esse ajuste. E aí, eu vou mostrar para vocês. Cada imagem, ela está com altura diferente. Aí, a tela, ela vai se ajustar. Qual seria o interessante para ficar todos iguais aqui, tá? A gente colocar uma largura, aliás, uma altura igual para todos. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que faz para deixar essa largura e outra coisa. Se vocês observarem aí, ó... Estou aumentando e diminuindo. Até o limite da imagem aqui, ó... Ela está responsiva. Ela aumenta e ela diminui. Então, ela está perfeitinha. Está toda legalzinha aí. Vamos lá agora para o Sublime, para vocês verem como é que faz para deixar... A altura igual para todas as imagens, tá? Vamos voltar aqui. Olha só. Deixa eu só dar uma afilada aqui, só para saber qual é a altura de 1. Beleza. A altura daquela última deu 627 pixels de altura. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar uma altura de 600 pixels para todos. Ou melhor, eu acho 600, eu ainda acho muito. Eu vou colocar aqui 500 pixels de altura para todos. Qualquer coisa, se for o caso, a gente redefine. Então, ó... Sempre depois aqui da largura, tá? Por exemplo, de cada imagem, vamos fazer ele manual. Eu vou colocar aqui, ó... Altura, tá? E eu vou colocar aqui, ó... 500 px, tá? 500 px. Aliás, nós podemos fazer o seguinte, ó... Na linha 46, ele já define... Ah, não. Está definindo a largura máxima da div aí para 800 pixels. Eu vou colocar mil em cima, tá? Porque aí a imagem fica mais larga, vai ficar mais interessante. E aqui eu vou só definindo a largura de 500 px para todas as imagens, ó. E como é um conteúdo igual para todos, não é necessário eu estar copiando e colando. Então, aliás, não está necessário eu só digitar e digitando tudo. Eu vou só copiando e colando aqui que ele vai mais rápido, ó. Vamos lá. Então, beleza. Já fiz... Já fiz aí tudo. Vamos lá. Salvar. E vamos compartilhar lá agora no navegador para vocês verem o que é que vai acontecer. Pessoal, ó... Na verdade, aí a largura ficou muito alta, 500 px. Outra coisa, ó... Coloquei mil. Olha lá, agora mil se as... Não ficaram mais... Mais largas aí, tá? Ainda não preencheu. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a largura dela para ela fechar os 100%, tá? E vou diminuir a altura, tá? Para não ficar esse slideshow aí muito grande, ou seja, muito alto, tá? Então, vamos lá fazer essa modificação. Só uma questão é que vocês poderiam, quando vocês estiverem estudando, não ficar contente com qualquer coisa. Por exemplo, às vezes eu vejo na aula. Pessoal, façam isso. Aí vocês só fazem aquilo e pronto, acabou-se, tá? Então, é necessário que vocês sempre tentem melhorar, tá? Então, ó, não ficou legal, vou tentar fazer melhor. Ah, e se eu fizesse dessa outra forma aqui? Então, tá mil, eu vou colocar 1.200, que eu acho que agora ele vai dar. E a largura, ao invés de 500, eu vou reduzindo aqui para 400, tá, pessoal? Lá a gente vê se a imagem vai ficar muito achatada ou não. A gente pode fazer essa... Vamos lá ver o resultado. Vou atualizar. Observe aqui as imagens, a imagem lá, ó, ficou mais interessante, pelo menos essa primeira, ficou legal. Vamos passar aqui, ó. Então, 400 eu acho que seja o máximo, tá? Inclusive, ó, a altura ficou legal, mas ainda, ó, a largura ainda não fechou de lado a lado. E agora nós vamos fazer, ó. Se for diminuindo aí, ele vai se ajustando. Inclusive, quando a gente usa uma altura fixa, ó, a desvantagem é essa. Porque as imagens, elas ficam imprensadas, coisas que não estavam anteriormente. Por isso que a gente tem que fazer pensando no mobile, ou seja, pensando no ajuste que seja legal para todo mundo, ou seja, para todas as plataformas. Vamos lá. Vou colocar aqui 1.200... Deixa eu ver aqui. 1.250. Eu acho que agora vai dar certo lá. A imagem, eu vi que ela ficou um pouquinho achatada, então eu vou corrigir aqui. 150 pixels para ver se dá só uma aliviada lá. Então, já viram aí que não existe um valor, digamos que a gente possa dizer exato, ó. Esse valor e pronto, acabou. Então, requer muita... Muita prática. E testes, né? Mas ela ficou mais alta um pouquinho. Vou aumentar o navegador. Observe agora que o navegador, a imagem, ela ficou de lado a lado, ó. Então, agora ficou outro nível, tá vendo? Ficou todo bonitinho aí, ó. Então, show de bola. Slideshow funcionando, tá, pessoal? Slideshow funcionando. E agora vem só a parte de... De dar continuidade. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essa parte aqui do Slideshow? Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Estão dormindo, né? O Gustavo, pra fazer a passagem automática, nós teríamos que pegar aquele outro modelozinho, aquela outra estrutura de automática, tá? Nós pegamos ele aí, o manual. Aí o automática, já tem também ele lá prontinho, é só você pegar e colocar as imagens, tá? E lá ele vai dar o códigozinho do JavaScript, onde você pode até delimitar qual é o tempo que cada imagem ela vai passar. Então, a cada 3 segundos, a cada 4 segundos, a cada 5 segundos, aí você vai definir qual vai ser a largura. E aí, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? E aí, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, por favor? Aí, Gustavo, quando você estiver praticando lá, você pode usar e vai fazendo os testes, por exemplo, de velocidades e tudo mais. E aí, pessoal, me ajudem aí. Sabem que eu não gosto quando vocês estão calados, senão eu vou pensar que vocês vão fazer igual o Belcelder fez a semana passada. Deixou o celular e foi do Rio. Deixa eu ver só um minutinho aqui. E aí, pessoal, vamos lá. Alguma sugestão do que nós podemos colocar também aqui? Pessoal, sugestões? Se as larguras foram diferentes, tem algum problema? Então, Rosana, observa que no início as imagens tinham larguras diferentes. Aí, o que acontece? Uma imagem vai até o final, a outra vai até a metade. Então, tem essa preocupação. E por isso que vocês podem fazer, quando vocês forem montar um de maneira, digamos, mais caprichada e tal. O correto é você ir lá no Photoshop, tá? E um exemplo aí, ele está dando uma largura de, foi 1250 por 450 pixels. Então, por exemplo, você vai lá no Photoshop, cria um arquivo para a web, tá? Exatamente com esse tamanho, 1250 por 450 pixels, por exemplo. Monta a sua imagem do jeito que você quiser. Inclusive, você pode fazer a montagem de várias imagens. Entendeu? Aí, exporta como PNG, que é a forma mais adequada. Eu estou trabalhando com JPEG, porque são as imagens que eu estou pegando na internet. Mas o aconselhável é que fossem imagens PNG 24, tá? Porque a imagem PNG 24, aí você vai personalizando ela no Photoshop, que é o correto. O correto seria isso daí. Ok? Entendeu aí? Ok. Beleza. Por que a gente está fazendo isso daqui? Imagina se eu ainda fosse pegar, produzir a imagem no Photoshop, tudo isso iria levar um certo tempo para vocês, tá? Mas o correto seria fazer isso. Rosane, posso lhe vender, viu, o site. Brincadeira. Depois eu posso até disponibilizar para vocês o... ...com todos os arquivos. E aí, se vocês quiserem, pode arrochar o pau, pode alterar cores, pode alterar imagens, até mesmo para praticar, tá? Observe que tudo... ...tudo nós começamos do zero e aí foi uma produção contínua. Vamos lá. Pessoal, vamos procurar agora conteúdos que a gente possa inserir, tá? Dentro do... ...abáixo desse slideshow, tá? Vou vir aqui em apresenta... ...na W3. Vou ver se ele vai. Isso, na W3. E agora, eu já tinha visto... ...hoje, hoje ainda, não sei se vai estar pronto hoje, eu acho que não, né? Mas, assim que terminar, eu posso disponibilizar. Todo projetinho. Só não vale, por exemplo, pegar esse mesmo projeto aí e vender para alguém. Pelo menos, se for vender, divida o lucro. Tá? Agora, se vocês pegarem, por exemplo, se vocês pegarem esse projeto aí e ir reformulando ele e vender, para mim vai ser um orgulho vocês fazerem isso. Reformular e vender. Para mim não tem problema nenhum. Agora, se só pegar do jeito que está e vender, aí não dá certo, né? Vamos lá. Olha só. Vou procurar aqui, por exemplo, modelos. Eu não lembro, eu sei que foi mais ou menos por aqui. Modelos, ele já vai dar modelos prontos. Não quero. Demonstrações. Deixa eu ver se tem algum aqui. Demonstração que tem. Vamos descer aqui, ver se ele nos dá alguma ideia. Olha só. Ele dá aqui, por exemplo, tem essa... Essa ideia aqui, ó, de uma imagem grande. Conteúdos. Sendo mostrados aí. Deixa eu ver se... Vamos ver se tem algum conteúdo bem... Bem interessante. Gostei desse primeiro. Esse aqui nós já utilizamos na loja, então nós não vamos usar ele demais. Pessoal, só um detalhe, viu? Isso daqui é apenas uma ideia para vocês conseguirem, digamos, trabalhar. Mas existe outros frameworks, assim como a W3. Pessoal, vou pegar esse daqui, tá? Uma imagenzinha, algo falando sobre a empresa. E aqui, por exemplo, uma tabela de coisas que podem ser feitas. Vamos lá. Vamos lá. Vou clicar aqui em Tente, tá? Vou clicar aqui em Tente. Observe que ele já vai dar aí o códigozinho para a gente. E vamos lá. Vamos pegar. E vamos lá. Olha só. A meta já está lá. O link já está lá. Então, esse daqui vai ser muito fácil. Porque aqui eu vou só pegar o conteúdo que está dentro do body aí, ó. Vou fazer um ctrl-c e vamos agora para o sublime. Deixa eu olhar se foi a minha internet que cortou aqui. É só possível que essa cortada aí de voz tenha sido o meu. Viu que ele deu? Olhando aqui o... Deixa eu olhar aqui direitinho o histórico aqui dentro. Vou falar para vocês. Ele deu uma oscilada agora há pouco, tá? Deu uma oscilada agora há pouco. Então, é provável que na hora que ele cortou aí para vocês, tenha sido a minha internet. Então, vamos voltar aqui. Então, olha só. Aqui no... Na partezinha do... Da página, tá? Então, ó. Até a linha 53... Até a linha 53... ...izinha do slideshow. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver se está aí o slideshow, meu Deus. Não. Eu acho que eu dei uma... Uma escapada aí. Coloquei no lugar errado. Então, eu vou colocar aqui. Abaixo desse script, eu vou colocar o... O slide... Colocar aquele conteúdo, tá? Vou fazer aqui um ctrl-v, tá? Eu já sei que a imagem... E não é interessante, digamos, a gente... Se a gente salvar, a imagem não vai aparecer lá, né? Resumindo. Deixa eu ver aqui só se eu tenho uma imagem aqui da logo da... 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 Da dona Peita. Pra colocar lá. Vou só um minutinho aqui, rapidinho. Vou colocar esse aqui. Ver se ele vai dar certo. Aí, eu vou só subscrever aqui, ó. Então, ó. Eu vou apagar. Eu já sei, novamente, que a imagem... Minha imagem está dentro da parte de MG. O nome do arquivo aqui é dona Peita. O nome do arquivo... Aliás, o tipo do arquivo aqui vai ser um GIF, tá? Outra questão, ele está dando aqui uma largura de 100%, que é a largura da imagem. É... É provável que a gente vai ter que ajustar aí, porque ela está muito grande. Ou seja, ela vai pegar um tamanho muito grande. Mas, digamos que eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou até alterar por minha conta. A gente mura. Eu vou colocar aqui, ó. Ele é... Vou colocar aqui, ó. 600 pixels. É... De largura. E eu vou colocar a altura também, 600 pixels. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou só corrigir aqui. A largura, eu vou colocar aqui... É... 70%, porque aí fica a responsiva, tá? E a altura, eu vou colocar aí, 600 pixels. Qualquer coisa, a gente dá um ajustado, tá? Vamos lá ver o resultado. Aí, depois a gente vai modificando aqui os textos. Deixa eu ver aqui... Gustavo... Ah, Gustavo, você quer ver lá a página W3, né? Beleza, já vou mostrar. É... Isso, eu já mostro lá que, inclusive, eu nem saí de lá ainda. O Gustavo já esteja lá. Ó, Gustavo... Gustavo, tá... Tá conseguindo visualizar aí a... A paginazinha do... Da W3. Fala aí, por favor. E às vezes eu... Por isso que eu fico perguntando tanto. Às vezes eu penso que vocês estão vendo, e na verdade vocês não estavam vendo. E aí, beleza. Ó, observa que eu só copiei só o conteúdo da Divi, viu? Gustavo, apenas isso. Tá todo em inglês, texto. Então, obviamente, a gente vai ter que fazer as modificações, tá? Pra o site. Vou atualizar. Vou descer. Observa aqui, ó. A imagenzinha... Outra coisa, eu vou alterar essa imagem lá em cima. Aliás, esse texto aqui, que pra mim não tem necessidade nenhuma. Não quero ele. A imagem tá lá, Dona Paper, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, 70% da tela, mas ainda foi pouco. Então, eu vou ter que aumentar ele aqui um pouquinho pra ele encostar. Porque, na verdade, agora eu lembrei. Ele tava 100%, que era 100%... Então, eu vou só corrigir lá e ele vai dar certo. Ok? Deixa eu verificar aqui. Pessoal, entenderam aí essa parte? Aí, olha só. Ele tá aqui em inglês, tá? Os textos, porque é um modelo. Tá? E aí, observa que vem as tabelazinhas aí, pra que sejam colocados, ou seja, corrigidos, pra nossa necessidade. Vamos lá, vamos pra o Sublime. Primeira coisa que eu não quero, tá? Deixa eu ver aqui onde for. Olha só, ele tem uma div, esses botõezinhos aqui, na linha 88 até 92, que eu não quero. Então, eu vou tirar, pra mim não tem necessidade. Ok? Só vou fazer o seguinte aqui, pra o conteúdo não ficar muito próximo. Aqui na linha 88, eu vou colocar um BR. Lembrando que o BR é a quebra de linha, tá? Vou colocar aqui o 100%. Vou atualizar, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma coisinha aqui. Só pra... Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui um... Eu acho que eu apaguei, porque eu não deveria apagar. Deixa eu corrigir aqui novamente, pessoal. Aqui. Aqui, realmente, teria que ser excluído, tá certo. Falta eu achar. Um conteúdozinho, uma palavrazinha em inglês lá. Ah, ele tá aqui, ó. Ele mudou aí. Por exemplo, sobre... Estou gravando a peito. Inclusive, aqui, ó. No H1, aqui na linha 120, eu vou colocar... Aqui dentro eu vou colocar uma tag, meu Deus. Tag B. E a tag B, ela deixa negrito aqui. Fica mais interessante. Tá? É só uma... Uma questãozinha, tá? De acordo com as técnicas de SEO, de SEO, de SEO, é interessante que só tenha, só exista apenas um H1 por página, tá? Então, se vocês observarem, é o texto, cara, o código, ele já dá, ó, H2, mas H1. Aquele texto que é considerado como o texto principal mesmo, tá? Então, basicamente isso. Aqui das linhas, por exemplo, 95 até a 108, que é a tabela, tá? Que foi a criação da tabela. Talvez vocês não estejam compreendendo aí por causa da estrutura da tabela que ele colocou todo na mesma linha, basicamente, né? Então, ele não foi colocando linha a linha como a gente aprendeu na aula, mas é só questão do espaço aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui o resultado. Juarez, seria a questão do slideshow, né? Descrição da imagem. Porque se for a descrição da imagem aí, é só um detalhe. Poderíamos pegar uma estrutura, sim, ficou muito grande aqui a imagem, mas ficou legal. Porque ele ficou usando 100% aí. Olha, sobre a dona paper, e eu observo que está lá o texto. Eu poderia colocar aqui o sobre dona paper branco, tá? Porque ficaria bem bonito aí. E essa tabela poderia ser colocada, por exemplo, a questão dos produtos. Por exemplo, essa área aqui de papelaria personalizada, ela vem, por exemplo, as caixinhas. Aí vem caixinha luxo, vem caixinha, sei lá, uns nomezinhos, né? Para cada tipo de caixinha. Como se fosse uma caixinha normal, caixinha luxo, caixinha super luxo, mais ou menos como se fosse isso daí. E aí pudesse fazer essa descrição, tá? Ô, Juarez, seria essa a questão, a sua ideia aí de colocar a descrição em cada imagem? É mesmo, é isso aí. Pronto, ó, uma dica que eu dou para vocês, até assim, torna-se mais fácil para vocês. É... O corpo da gente lá no Photoshop poder ir fazendo as imagens de acordo com o tamanho que ela será utilizada, então, lá mesmo, no Photoshop, é colocar essas descrições. Inclusive, você pode até criar, nas descrições, você pode criar uma questão... Por exemplo, um texto realçado, uma letra específica. Imagina, por exemplo, você vai querer colocar uma descrição, mesmo que você pegue lá a estrutura prontinha, é só para você renomear, tá? Só para você fazer as suas modificações. Aí tem lá, por exemplo, uma família de fontes, tá? Que talvez você não consiga lembrar qual é a estrutura, qual é a família daquela fonte. Se você já está trabalhando com a imagem, por que não já criar a imagem própria, já com a fonte, bordas, né? Então, tudo prontinho. Ficaria mais interessante ainda, tá? Outra dica que seria interessante, ó. Essa imagem, assim, aí que vocês estão vendo, da dona Pei, vem em movimento, tá? Isso daí eu criei lá no Onimate. Eu criei lá no Onimate com em sala de aula também, que nós fizemos isso daí. Então, assim, você pode usar, digamos, um GIF também, porque o GIF, ele não ocupa muito espaço. Agora, suponhamos que aí, nesse local da logo aí, da dona Pei, eu colocasse, por exemplo, um vídeo, um vídeo de uma propaganda. Isso daí ele iria sobrecarregar ainda mais a página, tá? Iria sobrecarregar ainda mais a página, o que, consequentemente, pessoal, consequentemente, deixaria a página mais lenta. Então, pode-se usar o Onimate, por exemplo, para criar alguma animaçãozinha, se for o caso, sem problema nenhum. E até essa imagem GIF, se fosse o caso, ele poderia ser lá no slideshow, sem nenhum problema. Então, seria essa a ideia. Deixa eu ver se eu encontro algum site de papelaria personalizada, para a gente pegar só o textozinho explicativo lá, para ficar mais... Vocês podem ir dando ideias aí, tá, pessoal? Olha lá, uma ideia, por exemplo, um sitezinho aí, ó, de personalizados, ó. Observe que ele segue uma ideia bem próxima daquilo que eu quis fazer. Não exato, porque você já sabe que cada um tem a sua lógica, ó. Tá vendo? Tá lá o sitezinho aí da mulher, tá? Olha lá. Inclusive, os layout, deixa eu ver se eu... É porque ela não disponibilizou aqui um... Por exemplo, uma história. Ó, outra coisa, ó o rodapé dela aqui embaixo, pessoal. Ó que rodapé super simples. Ela só colocou lá, ó, na Cláudia personalizada, 2020. O Czinho aí, é... O Czinho aí do... Do... Cadê? O Czinho de marca registrada, certo? E todos os direitos reservados. Observe que, assim, o da gente está bem parecido com isso daí, tá? Então, por isso que eu digo, é só ir pesquisando aí que ele vai dando certo. Tá? Deixa eu só um... Responder aqui, o pedagógico. Só um instantezinho. Ok, pessoal? Me dá mais... Pra gente implementar no site, por favor. Coloca aí mais ideias. E aí, pessoal? Vamos lá, ideias, ideias, ideias. Vamos lá, pessoal. Quero ideias. Quero que vocês coloquem aí ideias. Vamos lá? Só aguardando aí. Não acredito que vocês não têm mais ideias, tá? Vamos analisar ali o que é que a gente consegue implementar aqui de mais ideias, né? Vamos lá pra W3. O Gustavo, qual seria esse último link aí? Não entendi. Explica melhor aí, por favor, que eu já mostro pra você agora. Que eu fiz a tabela. Essa... Essa tabela, então... Ele já tá aberto. Foi o último lá que você disse que eu já tava... Que tava vendo. Deixa eu mostrar lá novamente. Olha aqui, Gustavo. Consegue visualizar aí a W3? O link aqui em cima, a gente já tem ele lá, viu? É esse daqui. Se você não pegou, mas é esse daqui. Viu? Nós já tínhamos lá, em todas as páginas já tinha ele, por isso que eu não precisei levar. Deixa eu ver aqui, Gustavo. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá. Beleza, Gustavo. Anotou agora? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer aqui a implementação no código, e aí a gente volta aqui pra o W3 procurar ideias pra gente ir transformando, tá? Aqui abaixo, sobre a dona Peiper, tá? Ou seja, aqui no H1. Ó, no H1 na linha 120, tá? Eu achei mais interessante se a gente pudesse colocar lá o sobre a dona Peiper, vou colocar só a dona Peiper, esse sobre aí não caiu muito bem, né? Eu vou colocar ele branco, tá? Então, lembrando que isso aqui já é um CSS, e aqui eu vou colocar color, tá? Vou colocar white aqui pra ele ficar branquinho, certo? E aí eu poderia ir criando todas as informações que eu fui pegar lá, não encontrei, não pesquisei mais. Outra coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, vou colocar aqui, caixinhas, kit, bolinho, por exemplo, tá? Deixa eu ver lá qual é a estrutura pra ir só modificando aqui, pra não ficar... Só saber aqui onde alterar, viu? Vou colocar aqui, kit, bolinho, vou colocar kit, por exemplo, ex-versário, acho que se não for passa a ser, viu, pessoal? Então, deixa eu ver aqui... Vou deixar aqui só pra gente virar. Eu alterei só uma ordemzinha ali, mas... De boa. Então, vamos procurar mais ideias pra gente colocar no... No Dona Paper aqui. Olha só, então já alterei, ficou o Dona Paper aqui, ó, em branco, tá? É... Eu alterei aqui, o kit bolinho seria no Food aqui, eu... E eu tentei... Um X... Eita, acabou. Deixa eu voltar aqui. E o Clássico... Deixa eu só... E ficou onde não deveria. E agora tá corrigindo. Um vídeo, né? Pode ser, puxar. Vamos pegar aqui um... Um videozinho aqui. Tá? Deixa eu... Deixa eu pedir aqui pra... Pra minha esposa mandar um videozinho, que ela... Inclusive tem um videozinho... Deixa eu pedir aqui pra ela. Só um instantezinho aqui. Pessoal, essas caixinhas aí já estão prontas. Quentinhas, quem tiver interesse, tá? É... E aí... O quê? O quê? É... Enquanto esse vídeo não chega aqui, vamos só aguardar aqui, melhor, vamos pesquisar mais ideias aqui, vamos pesquisar mais ideias, vamos colocando aí pessoal, ideias. Deixa eu ver se já chegou aqui. Cartões, poderia colocar, por exemplo, observe lá que tinha a foto da mulher na papelaria que a gente abriu, então nós poderíamos criar aqui, por exemplo, por exemplo, esse cartão aqui para mostrar quem foi que fez, inclusive vamos ver se a gente tem ali alguns cartões bem interessantes. Olha lá pessoal, se ainda tem aqui, aceita ou não aceita, mas não é esse não. Seria aquele lá, mas seria esse daqui, poderíamos tirar, mas vamos pesquisar mais ideias. rodadas, é só para deixar a imagem, cartões, cartões. E aí pessoal, você trabalhando com isso daqui, vai vir tantas ideias, imagina também vocês trabalharem com vários frameworks ao mesmo tempo, por exemplo, na W3 não tem o que eu preciso, mas aí tem outro lugar, então você pode ir no outro framework e pegar ele sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Também não. Alertas também não. algumas opções. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai querer nos dar aqui como imagem. Tanto isso vocês podem colocar ideias. tá? Deixa eu ver aqui, viu? O Marcos colocou você, eu vou colocar um... colocar pesquisazinha, né? Vamos ver lá se a gente encontra aqui. Eu já vi que eu não tinha, eu estava até procurando pesquisa e eu implementei ele de uma outra maneira. Porque só pesquisa mesmo ele não deu. Então, vamos lá, daqui a pouco. Bom, o vídeo chegou aqui, né? Então, vamos baixar aqui o vídeo e a gente colocar. Isso daqui é a maquinazinha lá, trabalhando no corte, tá? Foi gravado agora. Deixa só ele reproduzir inteiro aqui, porque a partir da reprodução inteira que a gente consegue baixar no... que nem dá para fazer. Tudo vai toeado. A gente vai agindo que do ? E se faz o download dele, se fizer o download dele é muito melhor, né? Deixa eu pesquisar aqui, porque o primeiro que sair a gente usa. Na internet, os vídeos dela é o pessoal dando tutorial, sabe? Por isso que eu peguei esse daqui para ver se ele só reproduzir aqui inteiro, que eu acho que agora vai. Eu tenho que baixar o álbum. Foi gravado ali com a resolução boa. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui o código do vídeo, para a gente ir agilizando. Olha lá. Abaixo aqui da última div, digamos que eu vou criar aqui um... Vocês viram que tudo é div, né? Tudo cria assim um div, uma div. E agora eu vou criar uma div para... Tá? Então, eu vou criar aqui uma divzinha de vídeo. Ok? E dentro dessa divzinha de vídeo, eu vou fazer alguns incrementos. Por exemplo, eu vou criar um controle aqui de vídeo, tá? Eu vou dizer que esse vídeo, tá? Inclusive... Deixa eu apagar aqui. Vou dizer que a largura dele vai ser de 500... Deixa eu ver aqui. A largura dele tá pouca lá, tá? Tô gravado errado. Vamos lá. Vou colocar aqui. 400 pixels. 10. Não precisa nem colocar aqui. A largura. Vou colocar aqui, mas de acordo com o que a gente baixa lá. A gente... 600 porque lá o vídeo ele deu nessa posição. Aí, olha só. Vou colocar agora para linkar o vídeo. Aí, eu vou usar o search aqui, tá? E agora eu vou colocar o vídeo, tá? Então, eu tenho que ter uma pasta com o nome de vídeo, tá? Barra. Aí, agora eu já coloco, por exemplo, .mp4 Porque eu já sei que o vídeo vai ser mp4. Eu vou só fazer o download e colocar ele no lugarzinho certo lá, tá? E eu já sei que o vídeo ele vai ser do tipo Vídeo. Barra. MP4. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui só se o... 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 A... Baixou. Melhor. Terminou de... De reproduzir agora. E aí pessoal, eu vou criar uma pasta, vou até compartilhar aqui com vocês, o gerenciador de arquivos, vou criar uma pasta com o nomezinho de vídeo, porque nós já temos uma pasta imagem, agora eu vou criar uma aqui com o nome de vídeo, dentro da pasta vídeo eu vou colocar o vídeozinho que foi feito o download, então eu já sei que ele é mp4, eu vou só renomear aqui e vou, porque ele ficou com todas as informações de hoje, vídeo de WhatsApp não vou colocar, então, por exemplo aqui, corte, silhuetes, deixa eu ver como está querendo entrar aqui, vamos lá, aí pessoal, já copiei o linkzinho, agora vamos lá para o sublime para colocar o vídeo para rodar, tá, ou seja, para linkar aqui o vídeo, vamos lá, então ó, aqui eu já sei que ele está no vídeo, então eu já sei que o nome do arquivo que eu acabei de renomear lá é chamado de corte silhuetes, tá, e ele é do tipo vídeo e tal, beleza, belezinha, vamos testar ele aqui, então vou salvar, tá, e agora depois de salvar, eu vou para o navegador, mostrar para vocês aí o que foi feito, atualizar, beleza, já está ali, todo mundo aí consegue visualizar o navegador aí? E aí, pessoal, todo mundo aí consegue visualizar o navegador? Sim, beleza, é, 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 Gustavo, entendeu aí essa partezinha do vídeo, como, como seria aí para a gente, para a gente criar, ó, observe que o vídeo, ele ficou muito próximo da tabela, viu, pessoal, ficou muito próximo da tabela, aí eu vou colocá-lo, digamos, vou abrir só um espaçozinho para ficar mais interessante, porque ele ficou muito, muito próximo, deixa eu mostrar lá como é que faz para abrir esse vídeo, ó, se eu observar aqui na linha 134, agora que eu abri, tá, ele estava muito próximo da div, ou seja, é das informações da tabela assim, ó, e agora aqui eu vou só fazer isso daqui, ó, vou colocar aqui um BR, inclusive vou colocar só dois, só para ficar, é, essa, essa configuraçãozinha aí, esse espaçozinho aí, e agora vamos procurar lá no Sublime, uma, um itemzinho de pesquisa para a gente colocar para, para ajudar aí nesse, nessa ideia, por isso que eu quero que vocês participem, vamos lá. Vamos aqui para o Sublime, tá, eu vou procurar o, o itemzinho de pesquisa, que eu não sei onde está, mas vamos procurar, introduzir, imagens, nós podemos pegar de outros, deixa eu ver essa parte de efeitos, são efeitos de imagens, tags, olha pessoal, legal, abaixo de cada imagem, por exemplo, abaixo de uma imagem lá em produtos, você colocar as tagzinhas aqui, ó, fica bem legal, como por exemplo, promoção, aí você pode colocar ele dessa maneira aqui, ó, promoção ou, ou destaque, tá, ou colocar algum, algum textozinho, é usar a criatividade, ícones, não, esse aqui é só o ícone, tá, pessoal, ele não tem a partezinha de pesquisa, não, isso aqui são apenas ícones, vamos lá, responsivo, já pegamos, pesquisar aqui que eu não lembro onde ele está, vamos ver se em algum dos exemplos aqui ele tem a partezinha de busca, se tiver a gente pega só uma parte do do código, nem tem a partezinha de busca, esse aqui que eu já encontrei, esse aqui que tem a partezinha de busca, vamos ver se a gente, deixa eu ver se eu acho outro mais, mais prático, vamos ver se a gente encontra, tá, pessoal, dentro do código, se a gente encontrar, esse aqui já apareceu diferente, deixa eu procurar aqui, ver se eu encontro ele, só que ele vai estar aqui no, mais ou menos no, no início, inclusive, para usar esse modelo aqui, ele dá, a gente, então, tá, tá, Fiquei isso aqui mais fácil, só que não foi nesse modelo, foi em outro localzinho aí. Agora achar ele... Ah, achei ele aqui ó. Eu sei que é esse daqui, agora tenho que analisar aqui onde ele vai... ... ... . 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 tanto a pesquisa quanto a compra, é que ele não está funcionando, aí tem que correr atrás aqui para saber o porquê desse efeitozinho, provável que sejam os links, tá? E quando a gente clicar, porque eu não copiei todos os links, só copiei isso daqui, então ele implementou aqui, mas falta a questão da configuração dele, tá? Mas vocês veem aí que até então, ok, quando clicar ele tem que abrir uma janelinha, e essa janelinha, inclusive, vocês nem observaram aí, mas tem um nomezinho aqui, contato, tá? Isso aqui, contato, é do outro formulário, que eu esqueci de apagar e vocês também não falaram nada, vou apagar lá agora, tá? Deixa eu só apagar ele aqui, fazer aqui o último ajuste e liberar vocês Ó, contato aqui eu não quero, ok, contato eu não quero, então eu vou apagar essa linhazinha aqui, ó, deixar ela sem esse nomezinho de contato, tá? Tá? Então ele fica sem ele, ok? Deixa eu ver aqui no código, se tem como eu copiar mais alguma coisa, vou ver se ele resolve lá essa parte Vou copiar aqui mais duas classeszinhas, ver se ele implementa aqui, viu? Só porque eu sou teimoso pra caramba Essa é uma coisa, enquanto não dá certo, eu fico perreado Às vezes eu tô praticando Aí o negóciozinho aqui não tá dando certo E quando não tá dando certo, eu fico... Ainda não deu Eu fico tentando, pensando em várias possibilidades Mas mesmo colocando as classes, ele só aumentou a ponte aqui, mas ele não... Ainda não deu a funcionalidade de pesquisar Mas aí como eu falei, é ir pesquisando até encontrar o desejado, viu? Então quem trabalha com desenvolvimento, trabalha com desenvolvimento Vamos fazer... Vamos fazer o seguinte, tá? Vocês viram aí que o trabalho, ele fica legal A gente consegue fazer muita coisa de maneira profissional E como eu falei, pode ser vendido, tá? Ou melhor, esse é o objetivo Fazer e vender, por exemplo, o empresário Lucas Que hoje... Acho que ele tá com gripe, que ele não pôde falar Tá meio rouco Mas... Por exemplo, criar um site ou um aplicativo Vocês mesmos podem fazer isso, tá? E mesmo que vocês não queiram trabalhar Diretamente fazendo o site ou o aplicativo Mas às vezes acontece de vocês irem trabalhar em uma empresa E nessa empresa ela tem um site Ela tem um... Tá? Que alguém já fez Ou uma prestadora de serviço já fez Mas que você queira Ou melhor, a empresa queira fazer umas modificações Umas alterações Então vocês têm que estar preparados Pra fazer essas implementações aí Tá? Então essa semana aí vocês continuem praticando Lembrando que quem me mandou o trabalho até hoje Eu vou acrescentar dois pontos lá no módulo Tá? Que foi isso que foi passado na aula passada Eu vou fazer o download dessa aula Vamos ver se eu consigo até o final do dia Disponibilizá-la pra vocês Ok? Mas... Mas alguém tem alguma coisa a colocar aí? A tirar uma dúvida? A fazer uma pergunta? Vamos lá? Mais alguém tem uma dúvida? Uma pergunta? E aí, pessoal? Beleza Ok, pessoal Continue praticando, tá? Quem não conseguiu fazer os slides Aliás, quem não conseguiu fazer o formulário Faça Tá? Vão usando aí esses recursos da W3 Por favor E disponibiliza aí Ou através de print Ou arquivozinho Tá? Pra gente Pra termos a certeza que vocês estão Aproveitando bem as aulas Certo? Então, próxima aula A gente veio aqui Finalizar o aplicativo Criar Criar mais alguma coisa Próxima aula Vocês podem me trazer mais ideias Ok? Podem me trazer mais ideias E só uma informaçãozinha Não sei se vocês estão ligados aí Nas notícias O nosso governador Ele aumentou O decreto aí Do isolamento social Né? Então Até o dia 15 de maio Pelo menos Aliás, até o dia 5 de maio Tá? Essa é a nossa nova expectativa Que a partir do dia 5 A gente possa voltar Mas aí vamos ficar ligados No decreto do governador Tá? O que a gente tem aí Até o dia 5 É o que ele colocou Como previsão Beleza? Então, pessoal Estão liberados Tenham uma boa tarde Uma boa semana Quem quiser sair Já está liberado aí Tá? Vamos com Deus Tchau Tchau